Oi gente, tá todo mundo pedindo a receita do meu sabão, né? Esse sabão maravilhoso, que é um sabão que espuma, ótimo pra limpar prato, pra limpar os copos, pra lavar pano de prato, pra lavar louça em geral. Às vezes eu nem utilizo lã de aço pra arrear panela. Então o que a gente vai precisar pra fazer um sabão? Vamos precisar de um balde, uma colher de pau, ou então uma madeirinha grande. Vamos colocar 3 litros de água e vamos dissolver 1 kg de soda. Pra dissolver a soda na água, eu utilizo uma máscara pra nossa segurança, que ela vai subir, né? E daí a gente não vai, né? Ela não vai fazer mal. Depois que eu dissolvi a soda, eu coloco 2 kg de sebo derretidos. Mexo, acrescento 3 litros de óleo de cozinha usado e coado e também utilizo 4 litros de álcool. O álcool dessa vez, eu preparei ele com umas folhas de eucalipto, pra dar tanto cor, como também um aroma. Depois de você dissolver tudo no balde, você vai mexer por uns 15 minutos lentamente. Mexeu por 15 minutos, o que nós vamos fazer? Vamos despejar numa caixa de papelão, que a gente já deixa ela preparada com um plástico. Aí você vai despejar aqui a mistura e você vai esperar. No outro dia ele já vai estar seco. E você pode cortar ele em pedaços menores ou pedaços maiores. Fica a seu critério. A primeira vez que eu fiz, eu cortei ele em tamanhos menores, rendeu 72 pedras. Dessa vez, eu cortei ele em tamanho maior. Assim, ele me rendeu 32 pedras. Além de estar contribuindo com o meio ambiente, você estar utilizando aquele óleo de cozinha que você ia jogar fora, você tem um lindo sabão. E além de tudo, ele tem um cheirinho tão gostoso. E a gente pode estar economizando muito dinheiro. Espero que vocês tenham gostado da receita. Um super beijo!